Música Com grande satisfação e alegria, iniciamos aqui a nossa série 4 vídeos sobre Londrina It will be amazing, vai ser maravilhoso 4 vídeos sobre Londrina com muito inglês para você Come on, vem, vem comigo, Teach a Red Line Vem comigo, é Kate Hi my friends, Londrina is the best city of Brazil Londrina é a melhor cidade do Brasil I love Londrina, amo Londrina Você sabia que Londrina é o nome que homenageia London City? A cidade de Londres na Inglaterra Porque de lá que vieram os maiores responsáveis pela colonização de nossa terra The English People Yes Kate, London is a fog city Uma cidade que sempre tem névoa E foi assim que os ingleses conheceram Londrina Com névoa também English People is very important to Londrina's history Temos muitas referências culturais inglesas na nossa cidade Vamos conhecer algumas Como por exemplo o colonizador inglês Arthur Thomas Quem é londrinense já ouviu falar dele por aí, não é mesmo? Ou pelo menos de alguns lugares que tem o nome dele Como Arthur Thomas Park, Arthur Thomas School, Arthur Thomas Avenue Ou seja, parque, escola e avenida Arthur Thomas Eu aprendi nas aulas de história e geografia de Londrina Que o portal lá na frente do Parque Neibraga É uma réplica do Big Ben de Londres Eu queria ver o Big Ben de Londres, Peter Here it is Kate Aqui está a imagem do Big Ben de Londres E essa é a imagem do portal em frente ao Parque Neibraga Londrina também tem um grande relógio Big Ben que fica lá em cima do edifício América Bem no centro da nossa cidade E temos ainda em Londrina e em Londres English Phone Boxes Cabines telefônicas inglesas As de Londrina são réplicas perfeitas das de Londres Você já entrou em uma dessas cabines aqui em Londrina? Elas são red, bem vermelhas Olha só Londrina is a little London e marfa no Paraná Londrina é uma pequena Londres no norte do Paraná Mas a gente não pode esquecer que muitos outros imigrantes Contribuíram para Londrina ser o que ela é hoje Não é mesmo, Peter Ediline? Adorei essa frase, Kate Vamos repetir? Londrina is a little London in north of Paraná Very good! Graças a muitos outros migrantes e imigrantes também Londrina está entre as melhores cidades para se viver no estado do Paraná Peter, migrante é quem muda dentro do próprio país E em imigrante é quem muda vindo de outro país, não é mesmo? Yes, very good, Kate Hum, eu adoro passear no Engapolet com a minha família Onde tem o letreiro, I love Londrina Tem pedalinho também, como é gostoso Me too, I love Londrina E agora, Kate, nós vamos fazer um jogo rápido com você e todos que estão aí assistindo nosso primeiro vídeo da série For videos about Londrina Let's play! I love to play, teacher I'm ready Are you ready? Great! Let's go! Eu vou colocar uma frase em inglês Bem aqui Basta que você complete essa frase com um dos números que eu também vou colocar aqui, ok? Pay attention! É o número de habitantes de Londrina hoje Here we go! Today, Londrina is a city with almost 100,000 people 400,000 people 600,000 people Congratulations for you! Parabéns para você que escolheu the number 600,000 people Ou seja, Londrina tem quase 600,000 habitantes You are right! Londrina is a city with almost 600,000 people Thank you, teacher! Eu aceitei! Yes! Amazing! E já estou curious sobre o próximo vídeo da nossa Little London Você não pode perder! See you in the second video about Londrina Enquanto isso, confere o link do nosso delicioso podcast Você vai ouvir e praticar inglês Fica comigo e com a Kate que você vai aprender muito mais Bye! Bye, bye! 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 Bye!